Começamos com um duelo muito importante, Champions League. A gente tem dois jogos, estamos na segunda posição com quatro pontos. A gente vai enfrentar o Ajax, que só tem um ponto, que tem ali um empate e uma derrota. Até pensei que o Ajax ia começar melhor aqui na fase de grupos da Champions, mas, até o momento, eles não estão muito bem. Porém, o nosso jogo vai ser fora de casa, lá no estádio dos caras. E olha só como vem o Borussia para essa partida. Lucas, uma fase iluminada, está ali junto com seu amigo Gilet, outro que joga muita bola. Esse Borussia está muito lindo, mano. Assim, falando do time jogando bola, está incrível. Então, já deixa aquele like para dar aquela força, beleza? Vamos lá começar com tudo. Olha o Ajax, vai se engraçando, vai chegando o Ajax. O Borussia está mais fechadinho, pronto para sair no contra-ataque. O time tenta uma pressãozinha ali em cima da bola, não consegue roubar. E o Ajax segura ela, vai. Alguém tem que dar o bote ali, bola nas costas. Olha a chegada, Lunin. Começa já fazendo defesaça. E agora o ranco ali foi muito mal, né? Ó o cruzamento, tirou. Vamos tentar ganhar essa bola aqui. A gente dominou, vamos para cima do cara. Não sei se vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Tem que segurar. Vamos girar esse jogo. Boa, boa, boa. Só que deu errado, né? Deu tudo errado. Perdemos lá a bola naquele lado. E o Ajax continua segurando ela. Mais raça, vamos time. Boa. Boa. Agora a gente vai acelerar. Os caras estão correndo muito, mano, do Ajax. Gilet já recebe. Agora o time consegue escapar bem. Vamos embora, vamos embora, Giletzinho. Tem que passar. Vamos com o Lucas. Tocou lá. Ah, impedido? Mano, eu pensei que o Gilet estava impedido. Ah, mano, o bico da chuteira, velho. O braço ali não conta, né? Tenho até minhas dúvidas, hein? Que isso? Boa, Gilet recuperou. Lá vai, Lucas. Tem o Gilet pelo meio. Se posiciona, vai. Ele não me deu uma opção tão boa. A gente traz pela jogada individual. Bateu bonito. Pegou o goleiro. Boa jogada. Eu pensei que ele ia puxar para o meio, né, mano? Ele acabou correndo. Eu não consegui fazer o passe. A gente tem uma boa chance. Vem o escanteio. A cabeçada com a Z. Olha o Ajax com liberdade. Lá na ponta sozinho. Recebeu o toque no meio. Gol deles. E o Ajax fez direitinho agora, né, mano? Os caras foram construindo pelo meio no espaço. Olha o espaço. Cadê os volantes marcando? E aí o cara apareceu sozinho. Cadê o meu lateral, né? O time estava muito desorganizado. Começa mal o Borussia na partida. 1x0 para eles. Olha o ADM. Boa bola. Tempo, Lucas. Tentou o cruzamento. Acho que estava impedido. O juiz, nem o Baneirinha, não marcaram nada. A bola foi com eles também. Será que eles vão marcar um golzinho no finalzinho do primeiro tempo ainda? Tira daí. O juiz vai acabar. Primeiro tempo muito, muito ruim do Borussia. Vamos ver se o treinador consegue ajeitar isso. Mas é fraco por enquanto, hein? Boa recuperação. Vamos embora, vamos embora. Vamos puxando. O Gili vai puxando pelo meio. Fazer o passe para ele. Lancei. Foi muito forte. A bola fica com eles, fica com a gente. Passou o ADMI. Boa bola. Chuta a ADMI. Vai fazer golaço. Gol! O Borussia empata. E finalmente eu consegui acertar o passe, né? Nessa partida não está rolando a química de Geleto e Lucas. Várias vezes eu tentei passar para ele e não funcionou. Agora o ADMI pegou bem. Como ele já corre. Partiu ali naquele espaço atrás do zagueiro. E aí ele fez bonito a fatiada, mano. Coisa linda essa fatiada que ele deu na bola aí. Tem uma chicotada na bola para empatar a partida. Olha o Ajax vindo pelo meio. Vai tentar o chute boa. Vamos lá. Tentar tirar esse cara aqui. Ai, mano. O que é isso? Ele não conseguiu pegar a bola depois que deu uma adiantadinha ali. Entrapalhada foi essa, hein? O recoração não ficou com eles. O Ajax está com sorte também. Eu vou contar para vocês. Que time sortudo, mano. Mas dividida é que a bola fica... Oh, meu Deus do céu. Também o Borussia não está ajudando. Pô, agora. Com calma. Constrói. Toca a bola. Isso, time. Saiu bem. Aí, ó. Isso. Agora o time saiu direitinho. Geleto voltou lá atrás. Mas... Ai, não. Oh, boi. Passou ali o boi. Tocou bem no Gile. Ele segura. E o Lucas. Ficou marcado. Tocou no Gile. Gile vai tentar o chute travado. A DM pode bater de novo. Caramba, quase. Vai acabar o jogo. Será que a gente vai tomar um golzinho no final ainda? Não, não deixa cruzar, não. Cruzamento. Olha o lance perigoso. Vai fazer. Na trave. Pega no Lunin. Entra, meu pai. Ai, amado. Eu falei pra vocês que o Ajax hoje tava com uma sorte daquele. Daquelas, na verdade. Daquelas. Cara, não é possível, mano. No último segundo de jogo. A bola pega na trave. Vai nas costas do Lunin. E entra. Qual a chance? Olha isso, mano. Ele dominou ali. Nenhum zagueiro pra chegar mais pesado. Que vacilo. E a gente vai acabar perdendo essa partida que não vai dar tempo de fazer mais nada, né? É. Derrota depois de uma fase maravilhosa, né? Uma sequência muito boa. A gente perde um jogo aqui na Champions League. Bom, não vamos ficar chorando não, né? Perdemos. O Ajax jogou melhor, mereceu. E vamos focar aqui porque a gente tem campeonato alemão e depois a gente tem Copa aqui. Alemã contra o Leverkusen, né? Vai ser um jogo complicado. E o nosso próximo jogo da Champions, a gente vai pegar o Ajax. Bom, a gente vai enfrentar ali o Werder Bremen. Fora de casa agora. A gente tá ali, ó, na terceira posição, tentando virar o líder da competição. A gente tem que torcer pro Gilles e o Lucas se encaixar, né? O jogo passado não se encaixou e o Borussia já encontrou dificuldade. Lá vem o time. O Lucas tenta escapar aqui. Vamos segurar. Calma. Ah, Redondo sai na minha frente, mano. Que isso? Tá jogando contra, pô? Retoperamos. Já tocamos nele. Gilles. Ele vai pra cima. Vai bater cruzados. Bateu mal. Vambora, vambora. Tá marcando bem aqui, ó. Não consegui girar. Tocar aqui. Consegue ali a finta? Não, não conseguiu. A gente vai roubar, chega roubando. Faz o cruzamento atrás da cabeçada. Golaço. Golaço do Borussia. É um a zero. Mano, ele veio lá de trás e cabeceou firme no cantinho, sem chance nenhuma pro goleiro. E valeu a nossa assistência, né? Que a gente brigou, recuperou a bola. E aí, mano, não tem jeito, né? A assistência é com a gente mesmo. Cruzamento perfeito. Cara, que cabeçada linda, na moral. Olha como ele manda no cantinho e forte, tá? Impossível o goleiro pegar essa. Olha lá. Caramba, mano. Golaço, absurdo. Tá vendo o Lucas tentando o lançamento lá no lateral? Não deu certo. Redondo briga, ganha. Eles conseguem ficar com a bola. Hoje, Lê. A gente consegue escapar do 3 aqui. Vai avançando bem. Se manda. Cruzamento de 3 dedos procurando lá atrás a chegada do Jota. Defendeu o goleiro. Vambora. Vamos aproveitar aqui esse espaço aqui. Vamos fazer o cruzamento procurando o Gilê. Ele tenta. Cruzamento não foi bom, né? Vamos tentar o chute aqui de primeira. Que paulada pegou o goleiro. Rapaz. Foi no meio, né? Sorte do goleiro. Ó, o Gilê vai passar. Boa bola nele. Boa bola. Conseguimos achar ele. Ele segura. Tentou passe no meio. Aí não foi bem. Ó, o goleirão segurando. Que isso. Rapaz. Ainda deu certo. Ainda deu certo, né? Boa, recuperamos. Gilê. Toca no Lucas. 3 dedos. Bateu fraco. Contou força ali, né? O Juizapita. Não foi o melhor dos jogos do Borussia. São, mas vencemos, né? Três pontinhos importantes. Isso que conta. E com essa vitória, a gente foi pra segunda posição. Estamos atrás do Bayern de Munique. Um pontinho só de diferença. A gente tem um saldo de gol melhor que eles. Bom, e seguimos voando aqui na temporada, simplesmente, com 15 assistências, cara. Isso aqui é incrível. 10 gols marcados, 15 assistências. Que fase. Nossa nota geral ali, ó. 9.31. E agora é hora de jogar pela Copa, né? A gente vai pegar o Leverkusen. Aqui a gente levou um azar. Porque, olha só. Na fase 2, né? A gente meteu 4x0 nesse time aí de divisão inferior. E na fase 3, a gente já caiu contra o Leverkusen, né? Poderíamos ter caído contra outros times mais fracos. Mas, levamos esse azar. Azar pra eles também. Essa é a verdade. Tem que respeitar o Borussão. O problema é que tem alguns jogadores cansados. Mas, temos que dar o sangue aqui pra conseguir a classificação. Lembrando que é eliminatória, né? Perdeu. Adeus. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado. Lá vem o Lucas. Robô. Traz pra dentro. Vai soltar o pé. Bateu! Que sorte! Que gol sortudo do camisa 10. A bola desviou no zagueirão, mano. Primeiro aí a finta foi boa, né? A gente corta pro meio, ó. Escapa dele. Ele chuta. Pegou no nosso jogador, no deles. Deixa eu dar uma olhada melhor agora. A gente vai pro chute. Não pegou no jogador deles mesmo. Tira do goleiro. E o Borussia faz logo no início. E o gol foi nosso mesmo, tá? Não foi gol contra, não. Gol validado pro Lucas. Boa recuperação. Já toca no gilet. Ele domina. Gira bonito. Vai carregando. Vamos ver que ele vai aprontar. Segura. Toca bem. Rolou uma tabela. Gilet bateu de fora da área. Costa salvou. Escanteio. Vamos lá. Vem o cruzamento. Tira ali o jogador do Leverkusen. Vai voltar no gilet. Ele vai aprontar. Tocou atrás. Cuidado com essa bola aí. Gilet segura. Tentou a finta. E não, giletinho. Solta a bola. Vamos fazer pressão. Vamos fazer pressão no goleiro. Ô goleirão. Tem que tirar dali. Nossa, não é que deu certo, mano? Olha o Jackson. É ele mesmo? Meu ex-parça do Chelsea? Tá aqui no Leverkusen? Acho que é ele, hein? Boa. Ganha aí. Ganha aí. Ganha aí. Bola para o gilet. Ele segura. Toca. O time vai segurando. Boa jogada. Foi um pouco forte, mano. Foi um pouco forte o passe do DMI, velho. Bola para o gilet. Agora sim. A DMI segura. Tentou o toque. Ficou marcado. Bola chega. A gente traz para a perna direita que ficou ruim também. Está do outro lado. Boa bola. Borussia vai rondando aqui, tentando achar o melhor lugar possível para a finalização. Olha o chute fora da área. Para fora. O time deles é bom. Tem o Rudger também. Se liga. Jackson, Rudger, Weir está indo aí. Weir terrou. Bola ficou com eles ainda. Ô louco. Leverkusen não faz uma boa partida. Só que a gente só conseguiu fazer 1x0 também, né? A gente tem que aproveitar e marcar mais. Até aqui. Vantagem mesmo. É tribulando o Jackson, hein? Opa! Opa! Seu juiz. Pegou pesado, hein, mano? Pegou pesado ali, velho. Cartão vermelho para o Wirtz. Foi embora. Vai para o chuveiro mais cedo. Não tem jeito. Chegou muito pesado. Por trás ainda, velho. Olha isso. Vamos lá. Embola para a gente aqui. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Vem a alteração. Ia tentar o chute, mas não deu, né? E sem opções aqui. Toca lá na lateral. Vamos ver. Está com espaço. Está com muito espaço. Ele faz o cruzamento. Não cruzou bem. O Gile já disparou. Bola para ele. Desimando o Gile. Toca no ADM. Vem o time. A gente vai pelo meio. Escapou. Bateu. Bonito. Que defesaça do goleiro, mano. Que partida vai fazer esse goleiro aí? O Nipong é bom de bola, hein? Levou na velocidade. Vai bater. Lunin. Não, cara. O Borussia não pode entregar. Cara, que isso? A gente está com um a mais, pô. A defesa não acompanhou a jogada. E ele teve que fazer... Foi para cima. Driblou. Foi bem demais o goleiro. Tocou. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Tirou dali. Passa na frente. Ô, bola. Gile no meio, hein? Vai embora, Gile. Para fazer o gol. Vai, o Gile. Bateu firme. Ele não perde. Gol. Do Borussia. É isso. Contra-ataque perfeito. O Gile não teve pena nenhuma. Bateu firme de esquerda forte. 2 a 0. É, Leverkusen. Vai dando tial. Vai se despedindo, hein? Com um a menos. Tomando de 2 a 0. Complicado para eles. O goleirão deles está na área, hein? Será que rola um contra-ataque? Vem o cruzamento lá no meio da área. Uh, estou sozinho. Não vai dar tempo. Vai acabar o jogo. Ia tentar um chute. Não deu tempo. 2 a 0. Baita vitória. Baita classificação. O Borussia joga bem de novo e consegue uma boa vitória. O patrocínio da Beats volta a aparecer aqui, né? Quem lembra? Teve uma época aí que, mano, aparecia todo... Sei lá, todo vídeo que eu fazia, aparecia de novo o patrocínio da Beats. Vamos fechar com ele de novo, né? Dinheiro entrando. Ótimo. E olha a coincidência, mano. Vamos enfrentar de novo o Leverkusen. Mas dessa vez, pela Bundesliga, né? Eles não estão mal. Eles estão bem ali na quinta posição com 19 pontos. A gente perseguindo os líderes. A gente estava em segundo. Caímos para a terceira porque o Frankfurt venceu. Então, 22, 22, 21. E, cara, o Leverkusen, na vida real, é o time da moda, né? Porque os caras não perdem. O Xabi Alonso vai fazendo um trabalho fenomenal lá. Mas aqui, eles já passaram mal na primeira partida contra a gente. E agora, a gente vai fazer de tudo para a gente vencer novamente. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje. Rapaz, que escapada, Lunin. Bem. Ó o Lucas. Ih, rapaz. O primeiro drible foi lindo. Depois o lançamento foi horroroso. A gente escala para você o Bayer Leverkusen. Vem de novo o Borussia. O Licovich de Savic carrega. Vai levando. Tabela ali no meio. Gilet. Tocou bem. Que isso? Que golaço. Gol. Do Borussia. Que golaço. E olha que eu nem participei, tá? Só fiquei olhando os caras trocando. Mano, passe rápido. Certeiro. E o ADM chega ali para bater de esquerda no cantinho. 1x0, hein? Fiquei roubando aqui. A bola ficou com eles ainda. Ó o Frimpong. Sempre ele. Sempre muito perigoso. Driblou fácil. Cruzou bonito. Tirou ali. Agora a bola é nossa. Vamos embora. Vão levando. Vai passar o ADM. Se manda. Jogadaça. Vai bater. Bateu. Pegou o Costa. Era para ter batido o cruzado. Demorou um pouquinho. Escanteio. Olha o cruzamento. Tirou lá. Vai sobrar com a gente. Lá do outro lado. A cabeçada do... Milicovich de Savic. Aí o goleirão. Segura fácil. Boa bola. Eles vão chegando com o Jackson com liberdade. O chute. Nosso zagueirão chegou na hora, mano. Cruzamento. Cuidado, Lunin. Cara, se o Lunin for rápido, eu consigo pegar um contra-ataque bom. Não deu tempo também. Acabou aí o primeiro tempo. Boa recuperação. Bola para o Gilet. Ele driblou. Tocou no ADM. A ADM demorou para bater, mano. Também ele trouxe ali para o lado ruim dele, né? Ele chutou de esquerda, mas ele ajeitou como se fosse bater de direita. Lunin agora foi bem, hein? Que bola do Lunin, mano. Continuando o Lucas. Ganhou. Tocou no Gilet. Vai o Gilet. Bateu de direita. Costa salva. Escanteio. Sempre perigo. Cruzamento. Tirou ali. Boa. Bola é nossa. Cruzamento. Lá atrás. Tira de novo o Frimpong. Vai rolar a cabeçada, não. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Sim, manda. Boa. Bola no meio. Vai vindo. O time se perde. Olha a nossa. Tenta sair aqui desse cara. Fica atrás. Colou a tabela. Tentei o toque, não deu. O Rudger tirou. Não quero tomar gol no finalzinho. Não. Vamos tomar gol. Lá vai o Jackson. O Jackson tem a chance de empatar para fora. Quis fazer golaço. Perdeu. Muito obrigado, Jackson. Muito obrigado, Jackson. 1 a 0. Essa partida o Liverpool jogou melhor, né? Comparando o outro jogo. Mesmo assim, deu Borussia. Com isso, a gente continua lá em cima, ali atrás de Frankfurt e Bayern de Munique, tá? E agora, rapaziada, vamos fazer o seguinte. A gente tem Champions League. Vamos jogar contra o Ajax. E olha como embolou o grupo, mano. Olha que doideira isso aqui. Todo mundo com 4 pontos. Então, a gente tem que vencer. Empate é ruim. Derrota, nem se fala. É vencer e vencer. E agora, a gente vai enfrentar o Ajax. Dá para fazer uma revanche. O artilheiro aqui da Champions League é o Mbappé, tá? Não só ele, né? Tem outros jogadores com 5 gols. A gente não vem marcando gols aí na Champions League. A gente está aparecendo aqui, mano. Então, seria um bom jogo para a gente fazer gol, né? Ajudar o time a fazer uns golzinhos. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo para sair com uma vitória hoje. Já vem. Vamos ver se ele consegue fazer o cruzamento. Cruzou no meio de todo mundo. Mano, ele tirou do gol. O maluco ali. Eu ia finalizar. A gente consegue já ficar com a bola. Boa. A bola no boi. Pode fazer o cruzamento. Segura. O que ele fez ali, mano? Nossa senhora. A gente briga e ganha. Boa bola. Na correria. Olha só. Recurou para o goleiro. O goleirão saiu mal. Entregou. A D&M. O que a gente vai fazer? Levou. Tocou atrás. Vai tentando entrar na área. Cuidado. Boa bola. Boa aí de novo. Se atrapalha. Fica com ela. A gente consegue. Faz o cruzamento. Voltou. Olha o chute. Golaço. Golaço do Redondo. 1 a 0, Borussia. A gente tentando entrar na área. Os caras se defendendo bem. E aí o Lucas faz o cruzamento, né? Teve um desvio ali, né? Sobrou para o Redondo. E o Redondo pegou muito bem, mano. Pegou de primeira. O goleiro meio que estava batido ali, né? 1 a 0 para o Borussão. Ó bola. Tem de 3 aqui. A gente consegue escapar. Outra bola. Redondo. Devolve para ele. Achou um espaço aqui. Foi levando. Tocou bem. É o gileto. Ele faz o cruzamento. Que isso? Botou na cabeça do jogador. Rapaz do céu. 2 a 0. E esse cara sempre faz gol de cabeça, né, mano? Agora que cruzamento do Gile. Olha, a calma dele, mano. Que isso? 2 a 0. As coisas vão ficando complicadas para o nosso amigo Ajax. Ó, Lucas. Boa. Jogada para o Gile. O Gile devolve. A gente brigou aqui. Valeu a pena. Valeu a briga. A gente ficou com a bola. Vai levando. Tocou atrás. Boa. Olha o cruzamento para trás. Daí o time se perde. Gile recupera. Boa. Bola para o Boi de novo. Faz o cruzamento. Filho. Ele não consegue. Gile. A bola vai ficando ali. Meu Deus do céu. Perdemos. Perdemos. Até perder, né? Estava difícil ali. Cruzamento bloqueado. Parou na marcação. Problema zagueirão. A gente domina. Protege. Segurar aqui. Uma boa jogada. Tocou bem. Toquezinho para o Boi. O Boi vai levando. Tocou atrás. Vamos lá. Vai rolando tabelinha. Cruzou. Quer dizer, tocou atrás. Agora sim o cruzamento. Não, não cruzamos bem. Gile. Que jogada. DM. Vai bater em cima do zagueiro. Rapaz, que arrancada desse maluco aí. Cruzou bonito. Olha só. O zagueiro briga. Tira, tira, tira. Isso. Bola no meio. Chute. O deles. E aí é para ligar o alerta, né? 70 minutos. Não podemos tomar o empate. A gente fez a finta bonita. Parece pelo meio. Levando. Tocou no gilet. O gilet estava dormindo, né? Esse que ele ia dominar a bola ali e arrancar, ele estava meio que dormindo no lance. Mais um ataque na insistência. Quem sabe, para arrancar o empate. Boa bola, boa bola. Domina. Vem para cima. Driblou primeiro. Tocou bem. A DM bateu, perdeu o gol. Caramba, mano. Que presente que eu dei para ele, ele perdeu. Vamos lá, escanteio. Cruzamento. Nossa, filho. Que isso, mano. Se a gente tomar o gol agora, vai... O juiz acabou. Ainda bem. 2x1, vencemos. Tinha que vencer de qualquer jeito. O time começou bem, depois piorou na partida. E perdemos gols que não podemos perder, né? A DM, eu acho que perdeu uns dois desse ali. Próxima partida, a gente vai pegar aqui o Colônia. Tentando chegar ali na primeira colocação. Porém, isso vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Não esqueça de deixar aquele likezinho para dar aquela força. Tamo junto e até mais.